Cê só merece cerveja quente, tô mesmo com pelo Eu? Cê não merece não? Só aí A razão teu não tá mais atrás de você Tem uma pessoa que eu andei conhecendo Beijamos, dançamos, bebemos Se eu te falar que hoje eu nem lembro De quando eu ficava esperando só uma salada de dedo Na fila dos besta eu era o primeiro Mas quando eu não fui você ficou mordido Tá na cola só porque eu não te verei mais Cê vai cair pra trás Quando o velho deu alta Meu zero um cê já não é mais hora Tô nem aí, não vou somar das costas Cê vai cair pra trás Muda um velho, deu alta Meu zero um cê já não é mais hora Tô nem aí, não vou somar das costas Morda as costas A razão teu não tá mais atrás de você Tem uma pessoa que eu andei conhecendo Beijamos, dançamos, bebemos Se eu te falar que hoje eu nem lembro De quando eu ficava esperando só uma salada de dedo Na fila dos besta eu era o primeiro Mas quando eu não fui você ficou mordido Tá na cola só porque eu não te verei mais Cê vai cair pra trás Muda um velho, deu alta Meu zero um cê já não é mais hora Tô nem aí, não vou somar das costas Cê vai cair pra trás Muda um velho, deu alta Meu zero um cê já não é mais hora Tô nem aí, não vou somar das costas Cê vai cair pra trás Muda um velho, deu alta Meu zero um cê já não é mais hora Tô nem aí, não vou somar das costas 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 Tô nem aí, não vou somar das costas